Oi gente, quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu trago mais uma book tag aqui pro canal porque sim gente, eu adoro responder tags literárias e essa tem um pouco polêmica e eu estou falando das contradições literárias essa tag originalmente foi criada lá na gringa e foi traduzida aqui a alguns anos por um canal então tanto o link da gringa e quem traduziu tá aqui na descrição bem como as perguntinhas então ó, já começa a responder nos comentários essa tag porque eu estou curiosa não se esqueçam de já deixar o seu like, se inscreva aqui no canal e me segue nas outras redes sociais todas elas são complex livros, agora chega lenga lenga e bora responder essa tagzinha e a primeira é, amo esse gênero, mas não gosto desse livro e gente, eu amo romance e amo suspense na mesma proporção praticamente, mas pra essa tag eu decidi trazer o gênero de suspense e eu amo esse gênero, mas as sobreviventes foi uma das grandes decepções de 2022 foi tão ruim que eu lembro até hoje bom, a história teve sim muitos momentos significativos, até dei duas estrelas mas o final ficou muito a desejar, bem como a escrita em muitos momentos fez com que ficasse um pouco cansativa a narrativa aqui a premissa tinha tudo pra ser um livro de 5 estrelas, pois teríamos aí as sobreviventes de ataques mulheres que foram atacadas, que sobreviveram só que aí a nossa personagem principal, ela não se lembra de um massacre que aconteceu na época de um passeio do colégio ela foi a única a sobreviver e ela não sabe quem matou os seus amigos e porque ela foi a única a sobreviver, será que foi ela a assassina ou não? e aí gente, o desfecho desse livro, sério, me fez ter tanta raiva pois é, bora pra próxima perguntinha, porque livro ruim a gente nem comenta tanto e a próxima contradição é a seguinte não leio tanto assim esse gênero, ou seja, é aquele gênero que eu leio bem pouco mas eu amo esse livro e aqui eu vou meio que completar um pouco como se fosse dois gêneros que são livros clássicos, que às vezes não é necessariamente um gênero eu sei, não me julguem nos comentários mas meio que é uma categoria de livros, porque livros clássicos às vezes eu fico com o pé atrás de fazer a leitura porque às vezes a escrita pode ser um pouco arcaica pode ser uma escrita mais densa, demorada, que eu não entendo tão bem bem como ficção científica o que chega a ser engraçado, porque esse livro é sim classificado como ficção científica e é um clássico do gênero e eu estou falando de flores para Algernon e por que eu falo que é um pouco engraçado? porque gente, quando eu fiz essa leitura para mim era muito mais um drama do que necessariamente uma ficção científica mas como tem questões sendo trazidas no livro que envolve a ciência é uma ficção científica aqui a gente vai ter o Charlie ele tem uma deficiência que ele faz ter mais dificuldade o key dele é um pouco mais baixo e aí para aumentar elevar a sua inteligência ele se submete a uma cirurgia no cérebro e daí ele faz essa cirurgia no início a gente vai acompanhando diários antes e durante e após a cirurgia onde ele faz relatos do dia a dia e no início tem muitos erros gráficos inclusive é engraçado o pessoal na Amazon falava assim ai, o Bebe Blue que veio com defeito cheio de erros ortográficos mas é porque eles não entenderam a lógica e a sagacidade do autor em pegar o Charlie antes da cirurgia e escrever com vários erros ortográficos mas enfim a gente vai acompanhando o Charlie e aí ele faz a cirurgia dá super certo e ele vai ficando muito inteligente e antes ele sofria muito por causa da falta de inteligência e ele acredita que agora ele vai ter novos amigos ele vai conseguir se socializar mais no entanto, a gente vê que na medida que o livro vai avançando e a inteligência dele vai ficando tão alta ele fica até mais triste porque ele começa a ver a maldade humana das pessoas as crueldades que as pessoas submetiam ele bem como ele vai lembrar muitas coisas do passado entre várias outras coisas gente, tem resenha aqui no canal de milênios atrás inclusive não deve ser uma resenha tão boa porque acho que foi a minha primeira resenha aqui do canal ou segunda mas é isso eu amo Flores para Algenon 5 estrelas favoritado e foi um dos meus primeiros livros de ficção científica e se você tem medo de ler esse gênero ou de ler um clássico comece por ele porque vai dar muito boa bora para a próxima e a próxima é a seguinte amo esse clichê mas não gosto desse livro e nesse caso trago um clichê romântico que é Melhores Amigos que se apaixonam Friends to Lovers e eu vou deixar a capa aqui de novo de um livro que é da Tessa Belly ela que escreveu naquele verão que eu dei bolas gargalhadas foi um livro ok com as estrelas mas fisgados pelo amor só pelo amor mesmo hein porque olha o livro não me fisgou de jeito nenhum dei duas estrelas e foi uma grande decepção primeiro porque tinha um dos clichês que eu mais gosto e que eu acho que dá para desenvolver muito bem que são amigos para amantes melhores amigos que se apaixonam Friends to Lovers e a gente tinha uma mocinha super autêntica diferente que amava música que trabalhava no cinema que queria virar diretora musical dentro das produções cinematográficas em paralela a gente tinha um mocinho que ele era pescador que ele tinha suas inseguranças e problemas do passado que ele era muito visto como o garanhão o cara que pegava todas mas que ele não curtia essa ideia e eles acabam se envolvendo só que gente foi muito cansativo chegou um momento que eu não aguentava mais tanto mimizinho desse cara e também a mocinha tipo cara eu não esperava muito os posicionamentos dela porque ela no livro de a condição daquele verão que ela é a irmã da patricinha cara ela tem uma personalidade muito forte e eu esperava que ela fosse muito forte ao mesmo tempo a gente vê que ela é super insegura que ela tem um crush pelo chefe dela e aí fica essa coisa de tipo fingir um relacionamento com o melhor amigo e pegação quando tu vê umas cenas uuuh hotzão e aí tipo cara não gostei de verdade sério não funcionou não me fisgou e foi uma grande decepção pra mim bora pro próximo pergunta e a próxima é o contrário da anterior né que não gosto desse clichê mas eu amo esse livro e nesse caso eu trago o triângulo amoroso eu não curto essa ideia de triângulo amoroso sabe isso é uma vibe muito lá nos 2010 tipo Bella e Edward e Jacob entendeu eu não curto muito não mas a rainha diva James Reed sabe escrever muito bem e muito diferente um triângulo amoroso amores verdadeiros é muito mais que um triângulo amoroso mas a sua essência não dá pra negar que existe sim um triângulo amoroso aqui a gente vai ter uma personagem que é a Emma Blair ela recebe uma grande notícia né que o seu querido e amado esposo desapareceu enquanto estava indo fazer filmagens pra um programa e o helicóptero caiu no oceano e daí ele é dado como morto ela fica em desespero fica assim um processo muito grande de luto e depressão até que ela se permite começar novamente quase dois anos e pouco quase três anos após o falecimento do seu esposo nunca encontraram o corpo dele ela se permite conhecer novas pessoas fazer novas coisas inclusive ela tá ingressando aí ó tá iniciando um romance onde eles vão dar um passo a mais que é um noivado e quando ela está se prepara quando ela está lá com seu noivo seus pais ela recebe uma ligação do seu ex-marido até então falecido falando queria dar cheguei pois é então essa é a premissa de amores verdadeiros inclusive essa é a leitura do clube cine e livros de abril pra quem não sabe eu tenho um clube de leitura que é o cine e livros se você quiser fazer parte clica aqui no link da descrição pro catarse tem várias categorias e uma delas é o petisco do esmigo que dá acesso ao meu clube de cine e livros onde lemos livros que viraram adaptações e além de fazer o debate além de conversarmos sobre a leitura a gente assiste a adaptação juntos e estou fazendo a releitura e gente não tem como esse livro ele foi muito bom na primeira vez que eu li lá em 2021 com o clube de leitura da Ju e está sendo tão bom quanto fazer a leitura com o pessoal do cine e livros então gente triângulo amoroso que eu não curto mas nesse livro eu fiquei de coração dividido e eu amei bora para a próxima perguntinha e a próxima começamos o que? as polêmicas mais profundas porque envolve autores e essa é eu amo esse autor mas não gosto desse livro e eu adoro o que? Elle Reziwood mas odeio te amar convenhamos que eu meio que odiei esse livro aqui temos três novelas reunidas presa com você sob o mesmo teto e abaixo de zero eu gostei muito de sob o mesmo teto para mim foi a primeira lançada porque eles lançaram as novelas separadamente em versão ebook aqui no Brasil e depois uniram e criaram odeio te amar com um capítulo extra que gente convenhamos acho que o mais decepcionante foi o capítulo extra porque eu esperava que quando eles reunissem né essas três novelas já que eram de melhores amigas o capítulo extra ou o conto extra tivesse mais ações dos amigos juntos dos casais interagindo e é um capítulo super fino não tem nem sei lá quantas páginas menos de dez acho que não chega nem a dar dez páginas e é bem decepcionante mas eu gostei de sobre o mesmo teto onde a gente tem uma personagem que ela vai descobrir que ela herdou da sua professora orientadora uma casa só que ela vai ter que dividir o teto dessa casa porque o sobrinho dessa mulher também herdou a casa ele quer vender a mocinha não tem um distão no bolso e ela precisa de uma moradia e pra ela ia ser muito complicado ter que né já encontrar uma casa um apartamento que ela não teria como pagar o aluguel então ela não quer ela bate pé e não quer vender de jeito nenhum essa casa os dois vão ficar brigando aí nesses meses mas a pegação vai rolar já presa com você a gente tem uma engenheira civil e um outro engenheiro lá que eles trabalham no mesmo prédio eles se conhecem assim em um momento super nada a ver com a vida em um café rola uma química um romance muito tórrido que eu não gosto que é insta love e aí depois eles brigam por um motivo muito besta e ficam presos horas no elevador e são obrigados a colocar os pontos nos is e já abaixo de zero os nossos personagens eles vão aí ficar abaixo de zero literalmente porque a nossa mocinha vai fazer uma pesquisa lá onde é bem frio onde tá os pinguinzinho só que vai acontecer um acidente nessa estação da NASA lá no inverno no frio no Alasca e aí o nosso mocinho vai o que? vai salvar ela oh meu Deus e é isso gente não curti tanto não é que assim oh eu odiei esse livro não foi bem mais ou menos comparado aos outros da autora e aí eu adoro Ali Resiud mas essas novelas eu achei que foi mais do mesmo eram três casais diferentes que pra mim parecia ser o mesmo casal só que com histórias um pouquinho diferentes achei um pouco forçação de barras alguns romances aqui desenvolvidos então não funcionou eu acho que a autora desenvolve muito mais livros que são romances são livros maiores onde a gente consegue se apegar aos personagens do que novelas e é isso bora pro próximo se na anterior a gente falou de autor que amamos mas o livro não funcionou dessa vez é um autor que não gostamos muito assim mas amamos esse livro e é meio polêmico porque vocês sabem que eu tenho um caso de amor e hoje com quem? com ela a Holly Coover quem tá ouvindo o podcast saiu aí um podcast pra quem não sabe sim gente eu tenho um podcast com a ajuda dos aniversários com a Sabrina do Sabrina Zilli e é o podcast Rezenhou vou ver se eu deixo aqui na descrição vão lá conferir a gente fala sobre livros já saiu três capítulos aí pra vocês ouvirem os episódios e no último eu falei sobre um pouquinho da Holly Coover e é engraçado porque eu no início do canal eu falava muito Holly Coover eu trocava o nome dela mas enfim piadinha a parte se você não tá entendendo nada vai ver esse podcast e é assim que acaba eu amei tá? eu realmente amei foi uma segunda chance que eu dei pra essa autora porque eu li um caso perdido e eu odiei esse livro com todas as minhas forças me fez muito mal muitos gatilhos foram despertos em mim e eu fiquei mais surpresa em saber que tanta gente jovem lia isso e achava tudo muito normal e muitas pessoas na internet nas bookredes aclamavam que ele era o melhor livro da Colin Hoover e aí eu lia eu achei algo muito tóxico muito tóxico mesmo e é assim que acaba apesar de trazer traumas traz questões como relacionamentos abusivos violência doméstica traz esses pontos mas acho que desenvolve de uma certa forma bem então eu gostei demais desse livro acabou comigo e eu dei 5 estrelas e favoritei inclusive nessas partes em azul que eu marquei foram em 3 momentos específicos foram momentos que a personagem ficou em pedaços e eu como leitora também eu chorei e eu fui pega de surpresa porque eu li por ler porque todo mundo falava que assim que acaba era muito bom também eu meio que comprei uns livros mais hypadinhos da Colin Hoover e aí eu li sem saber muito do que se tratava não peguei spoilers antes então quando veio a cena da violência propriamente dita eu fui pega de surpresa porque eu não imaginava entendeu eu também fui enganada e iludida e é isso bora pra próxima e pra próxima eu também poderia ter colocado na pergunta antes da autora que a gente não curte muito porque eu adoro o bicho abre mas é assim amo essa capa mas não gosto do livro né e nesse caso também adoro essa autora mas não gostei dessa obra mas é muito mais pela capa gente mansão galant eu comprei na pré-venda eu comecei a gravar vlog fiz o unboxing no vlog tem até a casinha ali que veio que era um bottom lindo gente a edição é linda tem várias ilustrações sabe toda diferentona mas é horrível esse livro sério gente que grande desperdício de tempo apesar de ter uma diagramação toda diferente que muitas páginas são páginas assim tipo sabe com frases ou desenhos eu não conseguia andar de jeito nenhum com esse livro eu achava muito enrolado eu achava que não tinha parecia que ela tava me enrolando o tempo todo e quando chegou no fim eu fiquei tá e aí tudo que tu me prometeste que tu não me entregaste aqui a gente tem a história de uma menina que ela consegue de certa forma né a Olívia só que a Olívia era uma criança peculiar ela morava no orfanato ela consegue ver o que a gente morta e aí ela descobre da noite pro dia que ela tem uma família e ela vai mudar pra essa mansão galant tem um grande passado ela tem um diário da sua mãe e ela vai tentar desvendar um pouco do que aconteceu com a sua mãe porque que ela saiu dessa mansão porque que a mãe no diário escreve pra que ela não volte nunca jamais mas coisas vão acontecer e tem uma vibe que todo mundo falava que ia ser tipo coraline e aí eu fiquei esperando uma coisa assim muito assim grandiosa tinha um potencial gigantesco mas a gente sabe viajar na maionese em muitas partes e eu acho que o desfecho final da história eu acho que tipo cara enrolou demais pra no final ser nada demais tá entendendo? não sei se eu fui clara mas foi uma grande decepção e eu não consigo me desfazer ainda porque é uma das capas mais lindas que eu tenho bem esse argótico é muito bonita gente muito bonita essa edição uma pena que eu não curti a história né? bora pra última perguntinha antes de ir pra última perguntinha não se esquece de me ajudar fazendo o que? deixando seu like se inscrevendo no canal se você quiser comprar qualquer um dos livros citados no vídeo de hoje ou qualquer outra coisa no site da Amazon não se esqueça de utilizar o meu link que tá aqui na descrição você usando o meu link me ajuda sem pagar nada mais pelas suas compras lembrando que o carrinho sempre tem que estar vazio clica no meu link pesquise o produto desejado e assim você já me ajuda de um montão e se você quiser entrar num grupo de promoções e lançamentos literários também aqui na descrição tá o meu grupo do Telegram que eu mando as melhores ofertas e sempre quando tem novidades literárias agora a última pergunta é a seguinte não gosto tanto dessa capa mas gosto muito desse livro e eu estou falando de uma farsa de amor na Espanha confesso pra vocês que eu ia trazer Os Sete Maridos de Erwin Hugo porque eu odeio aquela capa mas eu já tinha colocado Amor e Verdadeiros na tag e aí eu fui olhando pros livros da minha estante e cara não tem um livro feio entendeu? que eu tenho amado alguns eu não curti tanto assim mas eu não curti do livro também sabe? então é complicado e tem muito livro que eu leio por e-book quando eu não gosto da edição física e aí uma faixa de amor na Espanha eu nunca vi problema nessa capa só que depois que a minha amiga Ju Barcelos comentou que a capa era meio capenga eu comecei a reparar realmente que é um pouco tipo muito simplória né? em quesito assim capas fofinhas que a gente tem de romances porque praticamente a gente tem uma personagem sem rosto num cantinho um outro personagem aqui um aviãozinho aqui uma malinha aqui então é muito tipo assim capa do canva capa que não parece ter tipo de um trabalho muito elaborado parece que pegaram esse boneco aqui e colocaram de qualquer jeito sabe? então assim desculpa quem foi ilustrador da edição e da capa mas é uma capa que eu acho que tinha muito mais potencial eu acho que dá pra fazer uma ilustração muito mais elaborada porque pede esse texto sabe? esse livro é muito bom uma faixa de amor na Espanha muitas pessoas não gostam porque a Catarina é um pouco prolixa mas eu gosto muito da Catarina eu super me identifiquei eu sou uma pessoa ansiosa então eu penso mil e uma coisas enquanto estou tendo os meus desvaneios e Catarina também engenheira civil isso eu me identifiquei ela é espanhola foi morar nos Estados Unidos teve um grande burburinho no passado dela envolvendo o seu ex-noivo na verdade isso seu ex-noivo não ela não quer encarar o seu ex que é irmão do noivo agora da irmã e ela teve um grande trauma envolvendo esse cara um escroto ela não quer voltar na pior ela não quer sabe? que as pessoas pensem que ela saiu da Espanha por causa desse relacionamento que não deu certo e volte dos Estados Unidos sozinha que sintam pena e aí ela decide o que? encontrar um cara para ir nesse casamento só que ela trabalha horrores ela é walkaholic ela não tem tempo para encontros e aí o arco inimigo dela do trabalho vai escutar ela tendo essa conversa pensando em até pagar para um garotinho de programa para acompanhar ela e ele fala assim olha eu posso ir com você eu posso fingir ser seu namorado aí ela olha assim que? você? que me odeia? vai comigo até a Espanha? ele falou que sim aí eles fazem um combinado porque ele também precisa de uma namoradinha de mentirinha e aí os dois vão gente esse aqui é um slover é um livro de romance que vai te cozinhar em banho maria não espera aquela coisa bater o olho e já se agarrou mas a gente vai recebendo migalhas nesse romance e é uma das cenas que eu lembro até hoje que eu tranquei a respiração quando eles foram se beijar porque era tanta tensão sexual que tinha nas páginas anteriores que quando veio o beijo e não veio aí tu fica tipo ai meu Deus é agora ou não é agora foi muito bom sério foi um dos meus melhores livros de 2022 amei de verdade foi o melhor romance sem dúvida daquele ano e eu super recomendo mas ele é um calha massinho tem gente que não gosta porque a Catarina ela acaba dialogando consigo mesma muito e as vezes as pessoas não gostam que tem um romance meio demorado e eu gosto também que traz muitos aspectos da mulher na área de trabalho que é predominantemente masculina os assédios que ela sofre no ambiente de trabalho então eu acho que traz assuntos bem impactantes talvez a autora poderia tentar não ter focado em tantos problemas como por exemplo do nosso mocinho envolvendo partes da família dele talvez teria se tornado um livro um pouco mais leve um pouco mais rápido para os outros leitores mas eu amei devorei esse livro acho que em menos de dois dias eu fiquei virando a noite porque eu não conseguia parar de ler em nenhum momento então para mim podia até ter mais páginas porque quando terminou eu fiquei tipo ai quero mais e é isso gente esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham curtido essa book tag de contradições literárias não se esqueçam que aqui na descrição está o link de quem criou na gringa e quem traduziu aqui no Brasil até o próximo vídeo tchau tchau